O Edifício Itália O Edifício Itália O Edifício Itália Era o rei da Avenida Ipiranga Alto, majestoso e belo Ninguém chegava perto da sua grandeza Mas apareceu agora O prédio do Hilton Hotel Gracioso, moderno e charmoso Roubando as atenções Pra sua beleza E o Hilton sorridente Disse que o Edifício Itália Tem um jeito de sanção Descabelado e ainda mais Só pensa em dinheiro Não sabe o que é amor Tem corpo de aço Alma de robô Porque coração ele não tem pra mostrar Pois o que bate no seu peito É máquina de somar O Edifício Itália Sapateou de raiva Roubou praga E até insinuou Que o Hilton Tinha nascido redondo Pra chamar atenção Abusava das curvas Pra fazer sensação E até parecia Uma menina louca Ou a torre de pisa Vestida de noiva O Edifício Itália Era o rei Cabernito Ipiranta Era o rei Cabernito Ipiranta Era o rei